Vamos tomar uma hoje 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 Vamos curtir, vamos zoar Vamos tomar uma hoje Chegou o fim de semana Agora eu vou mandar ver Red label e cerveja Até o amanhecer Eu vou voltar pra dor Não ligo, tô nem aí Quem quiser me acompanhar Tô pronto, vamos sair Já convidei a mulherada Pra sair nessa noitada Pra beber que eu tô que tô Vamos fazer o maior piseiro Depois todo mundo bebo Se abraça a fazer amor Já convidei a mulherada Pra sair nessa noitada Pra beber que eu tô que tô Vamos fazer o maior piseiro Vamos fazer o maior piseiro Depois todo mundo bebo Se abraça a fazer amor Ei, vamos tomar uma hoje Vamos curtir, vamos zoar Ei, vamos tomar uma hoje Se for, vamos correr pro bar Ei, vamos tomar uma hoje Vamos curtir, vamos zoar Ei, vamos tomar uma hoje Se for, vamos correr pro bar